Oi, gente! E que dia é hoje, Anderson? É São João, é São João. Jogar? Nossa aula de número 101! Vamos lá? Deixa eu abrir um slide aqui. Eita! Gente, apresentar aqui pra vocês. Cadê o slide? Tem slides? Vem, tá igual a Maísa. Não Maísa, Maísa. Maísa de Silvio Santos, né? Porque aqui a gente tem uma Maísa também, né? Mas ela não tem aqueles caixinhos, não. Tá? Vamos lá. Nossa aula 101. Hoje, dia 23, é hoje, Anderson? É hoje, São João? Meu Deus, que eu espero o ano todo pra isso. Nossa área de conhecimento interdisciplinar? Linguagens! E vamos continuar com o melhor tema, gente. O melhor. Festas populares e tradicionais do Brasil! Né? Pró Maria e Anderson aqui pra vocês. E o que será que vamos falar hoje? Quais serão as festas populares? Alguma suspeita, né? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, Anderson, temos que pedir o quê? O nosso like. Curtam o nosso vídeo, comentem aqui embaixo, certo? E façam o quê? Ó, se inscrevam no canal da Seduc. Não deixem de se inscrever no canal da Seduc, porque é muito importante pra gente. Importante, inclusive, pra vocês que nos acompanham aqui nas nossas aulas, certo? Bom, vamos começar falando aqui sobre uma coisa que a gente falou lá na Semana do Brincar. Né? As cantigas de roda. As cantigas de roda, elas são de extrema importância pra o quê? Para a cultura de um local. Através delas se conhecem costumes, cotidiano das pessoas, festas típicas do local, comidas, brincadeiras, paisagem, a flora, a fauna. Olha, lembrando que flora o quê? Aquilo que se remete ao quê? A nossa paisagem, não é isso? Mas ao quê? Aquela parte o quê? Das plantas. E a fauna é o quê? Os animais. As crenças, dentre muitas outras coisas. Então, vocês já pararam pra pensar a quantidade de coisas que a gente pode aprender em uma cantiga de roda? Pois é. Olha só, não é só uma brincadeira, né? As cantigas de roda, elas são utilizadas o quê? Em festas típicas, ó, e várias outras coisas, certo? Vamos lá. Elas também podem ser chamadas de cirandas. Inclusive, temos a musiquinha, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me... É essa, né, dona? Ciranda, era de vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou. Bom, elas são chamadas também de cirandas em alguns lugares aí do país. E tem caráter o quê? Folclórico. Por quê? Porque vai tratar de coisas do folclore de cada região. Esta prática, hoje em dia, não tão presente na realidade infantil. Por quê, né? Porque as tecnologias existentes e o interesse das crianças em outros tipos de música e brincadeiras está crescendo aí muito. Inclusive, vocês que estão nos assistindo agora, provavelmente, tenham brincado muito pouco, né? De roda, de ciranda, se é que chegaram a brincar. A Proc, né? Que é só um pouquinho mais velha que vocês, brincou bastante de ciranda e de roda. Perguntem aos responsáveis por vocês, né? Se vocês, se eles, desculpa, se eles chegaram a brincar de roda e de ciranda. E escutem as cantigas que vocês irão amar. Bom, essas cantigas de roda geralmente são usadas como entretenimento de crianças, né? De todas as idades, em locais como o quê? Tipo a escola, né? As professoras, os professores de vocês aí já utilizaram uma cantiga de roda, de alguma parlenda, para vocês brincarem de roda. Em creches, em parques, em algumas festas folclóricas, né? Existem aí várias e várias maneiras de se brincar de roda. Inclusive, vamos falar de uma delas aqui, que a maioria é feita por adultos. Bom, há algumas características que elas têm em comum. Como, por exemplo, o quê? A letra, né? Além de ser uma letra simples de memorizar, ela é recheada de rimas, né? Olha só, ciranda, cirandinha. Vamos todos, ciranda. Então, olha só, são cheios de ritmo e são músicas, faz melodias, né? Fácil de memorizar e que ficam o quê? Se repetindo nos nossos ouvidos, certo? É recheada de rimas, repetições e trocadilhos. O que faz da música o quê? Uma brincadeira. Uma brincadeira. Quando eu comecei a cantar, o que foi que a gente fez logo? A gente começou o quê, ó? Porque a gente foi lembrando do ritmo da música, certo? Bom, as cantigas de roda são de extrema importância para a cultura de um local. Lembra que a Pró falou, olha, ela acaba meio que por repetir, por repetir não, por propagar aí a questão cultural, a identidade cultural, o folclore de um lugar. Através dela, né, dá-se a conhecer costumes cotidianos das pessoas, festas típicas do local, comidas, brincadeiras, paisagens, tá? Acabou que a Pró repetiu isso aqui, mas a imagem é bem interessante, que é para mostrar para vocês as crianças brincando de roda, que não é uma coisa tão atual. Esse brincar de roda aqui, ela é o quê? antiga. É uma atividade antiga, que aí, ó, olha só, tanto que não é nem uma foto, é um desenho bem antigo. O folclore de determinado local vai ser construído aos poucos, né? Não só de cantigas de roda, mas também de histórias populares, contadas oralmente. Cantigas de niná, lendas, então, olha, é... Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pegue esta menina que tem medo de careta. Isso aí faz referência, na verdade, a uma festa folclórica, onde tem o quê? O bumba, meu boi. Não é isso? E aí, boi, boi, boi da cara preta. Pega esta menina que tem medo de careta, né? E aí, minha tia ficava tentando amenizar a situação quando era pequena e fazia, não, não, coitadinha. Embora ela chore, ela é pequenininha. Para tentar remediar aí, porque a cantiga, na verdade, era para induzir as crianças a dormirem. Bom, e aí vamos ouvir, né? É uma parlenda, é uma musiquinha para se brincar de roda também. O cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente. A rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa foi se achorar. Vamos falar desta canção aqui, né? Que também é utilizada como cantiga de roda. Bom, quem são os personagens da cantiga? Quem são? Olha, o cravo brigou com a rosa. Quem são os personagens? O cravo e a rosa. Você conhece a flor de cravo? E a rosa, você conhece? O cravo, na verdade, é uma flor bem mais difícil da gente encontrar aqui na nossa região. A rosa já é uma coisa mais comum. Mas fica aí como atividade para vocês, né? Procurar saber do cravo e da rosa. Mas antes aqui, essas são as imagens. O cravo, né? É esse daqui. É um desenhozinho da flor. Que tem um caule, né? Um pouco mais avantajado. E a rosa, que vocês já conhecem aí. Bom, você sabe o que é uma sacada? Porque ele fala, olha, O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O que seria uma sacada? Você sabe, Anderson? Pois é, tem aqui em mais. E olha só, isso aqui é uma sacada, tá vendo? Olha, eles estão debaixo de uma sacada. É uma construção, né? E aí, geralmente, tem uma porta ou uma janela. E aí, você pode ter o quê? A parte de baixo, você fica o quê? Suspenso. É uma sacada, ó. Você olha de cima, porque você tá o quê? Em um espaço elevado. Então, as pessoas que moram em prédio, que tem aquela varandinha na frente, aquela varandinha ali, ela é chamada de sacada. E o que foi que aconteceu entre eles, Anderson? Ó, o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O que foi que aconteceu? Eles brigaram. Brigar é certo, gente? Não, né, Anderson? Brigar não é certo. O importante é o que? A gente conversar sem brigar. Não é isso? A gente não pode brigar com coleguinha, a gente não pode brigar com irmão, com os primos, com amiguinho. Não podemos brigar com os mais velhos. Então, brigar não é o quê? Legal. Mas eu tenho uma perguntinha pra vocês. O cravo e a rosa podem brigar entre si? Você acha que eles podem brigar, Anderson? Eu acho que não. O cravo é um ser vivo, mas é um ser vivo como nós, que temos ações, pensamentos? Não. Então, é uma cantiga que fala o quê? Sobre uma coisa que não irá o que aconteceu. O que não aconteceu? Mas tem uma parte aqui da música, né? Da canção, que é o seguinte, né? O cravo, ele ficou doente. E a rosa foi visitar. O cravo, né? Teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar. Depois da briga, o cravo, ele acabou ficando doente. E a rosa vai lá saber se ele está bem. Não é isso? Se a rosa ainda estivesse zangada, será que ela iria visitar ele? Não. Não é isso? E depois ele diz, olha, o cravo teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar. Por que será que essa rosa chorou quando o cravo desmaiou? E aí? A rosa acaba desmaiando porque ela fica o quê? Preocupada com o... Ou acaba chorando porque a rosa, ela fica preocupada com o cravo. Mas vamos voltar mais uma vez na canção. O cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa. Preste atenção no som das palavras agora, tá? É nisso que a prova é que vocês prestem atenção. O cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar. Vamos ver agora o que é que vamos descobrir com relação a esses sons, né? Vocês acham que a gente sempre fala do modo como escreve? E sempre escreve do modo como fala? Ou falar e escrever podem ser duas coisas diferentes? Tudo como a gente escreve é como a gente fala? Como a gente fala, a gente escreve? E aí? Quando eu falo uma palavra com dois R's, por exemplo, eu faço o quê? Dois R's no meio da palavra? Com dois S's. E aí? Será que tudo que eu falo é exatamente como eu escrevo? E tudo que eu escrevo é como eu falo? Pois é, vamos aprender sobre isso aqui hoje, Anderson. Vamos lá. Deixar para eu abrir aqui. Cravo. Cravo. Termina em O. Cravo. Eu devo escrever cravo com O ou cravo com U? Olha só. Então é cravo com O. Debaixo. Será que é debaixo? Ou debaixo? Qual será o certo? Debaixo. Debaixo. Mas escrito com O. Termina o som. O som é de U. Mas eu escrevo com O. Ferido. Eu escrevo com O ou escrevo com U. É ferido ou ferido que eu falo? Eu falo ferido. Mas eu escrevo com U ou com O? Escrevo com O. Olha. Mas palavras como caju. Eu pronuncio o U e escrevo U. Urubu. Eu escrevo U e O. Pronuncio o U. Você vai escutar o U também. Bambu. Termina em U. De fato. É escrito com U. Se pronuncia U e se escuta U. Conseguiram perceber aí, na verdade, que existem palavras, né? Que vão terminar com uma vogal, mas vai ter o som de outra, né? E palavras que o quê? Que vão terminar em uma vogal e vai ter o som daquela vogal mesmo. Essa é a nossa língua portuguesa. Algumas palavras, né? Quando pronunciadas, algumas letras vão ter um outro som. Certo? O nome desse som, quando a gente pronuncia, é fonema. Tá? Então, existem fonemas. Aí, no caso, o O. É a letra O. Mas o fonema é U. Porque o fonema é o som. Tá? Muitas pessoas, né? Escrevem do modo como se fala. Mas a gente já viu que a fala, ela é o quê? Diferente da escrita. Porque a fala é marcada pelos sons, pelos fonemas, né? Que podem carregar a história de uma fala. Que é o que a gente chama também de sotaque. Ai, fulano tem um jeito diferente de falar. Ah, porque baiano fala arrastado. Ah, porque o pessoal do sul fala diferente, né? Cada região pode ter uma pronúncia para as palavras. Até o quê? Para as letras. Então, né? Quando a gente assiste TV, a gente escuta nas reportagens o som na fala diferente de algumas pessoas. Porque elas são o quê? De regiões diferentes. Certo? E isso aí fica claro aonde? Na fala. Alguns, né? Falam mais rápido. Por exemplo, a Pró Maria fala rápido. Ela sabe disso. Outros, já vão falar assim, um pouco mais devagar. Alguns têm um sotaque forte. Outros já têm, né? Uma fala mais doce, mais arrastadinha. Que tem o quê? Diferenças na fala. E isso vai depender de região para região. Às vezes, até de cidade para cidade, né? Além disso, né? Muitas regrinhas na escrita podem ter a ver com o quê? Com o modo como as palavras são faladas. E por isso, devemos estudar estas regras, analisando tanto a fala, como o quê? Como a escrita, né? Então, essas regrinhas na escrita podem ter a ver com o modo como as palavras elas são faladas. E aí, lembra daquela atividade que a gente fez agora? De analisar como as palavras elas são escritas, o som diferente. Ah, não. Escreve com O, mas se pronuncia U, escreve com U. E de fato, se pronuncia U, pronto. É isso aí que a Pró está falando com vocês, certo? E que a gente precisa estudar o quê? Essas regrinhas. E para estudar essas regras, a gente tem que analisar o quê? Tanto a fala, né? Como a gente está falando, como o quê? A escrita. Vamos relembrar alguns conteúdos aqui que a gente já viu esses, esse período aqui dessas aulas remotas, certo? Bom, aí temos a palavra janela. Jan- janela. Janela. Jan- né- lá. Cada um desses pedacinhos recebe o nome de sílaba, que é o som que pronunciamos de uma vez, de uma vez só, ao falar o quê? A palavra. Então, janela, essa é a palavra. Mas a janela é o quê? O som. Jan- janela. Olha só a pronúncia da próxima, são as sílabas, né? São os pedacinhos da palavra que tem o nome de sílaba. A classificação das palavras quanto ao número de sílaba, né? É o nome que a palavra recebe por conta da quantidade de sílabas que ela possui. Sendo assim, as palavras, elas podem ter o quê? Quatro classificações. Primeiro, monossílaba. Quando tem uma sílaba só, que é o caso de pé, chá. Então, são o quê? Uma sílaba só. De sílaba, né? Duas sílabas. Casa, carro, pato. Tem o quê? Duas sílabas, ó. Pato. Duas sílabas. Trisílaba. Terá o quê? Três sílabas. Como, por exemplo, o quê? Boneca. Boneca tem três sílabas. Lembrando que isso aqui é só uma revisão, tá? E policílaba, que são palavras o quê? Né? Com mais de quatro sílabas. Podem ter quatro sílabas ou mais. Por exemplo, educação. Tem o quê aí? Quatro sílabas, não é isso? Então, ela é o quê? Uma policílaba. Bom, observando o modo como as sílabas, elas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força e outras com menos. Isso aqui também é uma revisão para vocês. Quando eu falo a palavra café, tem uma sílaba que ela é mais forte, né? E aí lembra que a prova disse assim, olha, vamos fazer de conta que a gente está chamando café ou que a gente está lá no meio de uma multidão e que a gente precisa aí pronunciar a palavra café. Olha o que Anderson, né? Está bem longe, que eu vou fazer o quê? Dá um grito e Anderson sai me perguntar. O que você quer? Aí eu digo café! O que foi que eu demorei mais tempo pronunciando? O fé. Em menina, ó. Menina. É o quê? O ni. Então, essa sílaba que eu demoro mais tempo na pronúncia, quando eu simulo esse grito, será o quê? A minha sílaba mais forte. Próximo. Qual foi? Pró. Se eu digo casa. casa. Qual é? Casa. Não é isso? Então, essa sílaba, que eu demoro mais tempo falando, será a minha sílaba o quê? Forte. E as outras, como o cá, como o mei, naqui, será o quê? Sílabas o quê? Chamadas de fraca. Mas não se preocupe, que tem o nome para sílaba forte e sílaba fraca. Sílaba tônica e sílaba átona. Sílaba tônica, tônica, ó, forte. E átona é sílaba o quê? Fraca. Sílaba tônica e átona são percebidas, né, quando a pronúncia de palavras com duas ou mais sílabas, né, uma delas é pronunciada com maior força do que as outras. Que foi isso aí, esse exercício que a professora fez com vocês agora. Bem, tem duas sílabas, tá? Vai ter uma forte e uma fraca. Se eu digo café, a tônica será fé e a átona será cá. E isso é importante para a gente descobrir o porquê daquele ó e o porquê daquele u. Bom, e aí a sílaba tônica, né, é o quê? É aquela sílaba que corresponde à sílaba que é pronunciada com maior intensidade sonora, ou seja, aquela que eu demoro mais tempo falando. Quando eu fiz café, foi onde eu demorei. A sílaba átona, né, corresponde à sílaba que é pronunciada com menor intensidade sonora, que é o quê? O cá. Cá, eu não faço cá-fé, não. Eu faço o quê? Café. Então, o cá demorou um pouquinho só. É o quê? Fraca. E a que eu demoro mais, ela vai ser o quê? A? Porte. Bom, agora a gente vai ver o seguinte, né, as letras O e E em final de palavra. Por que a Pró falou sobre tudo isso até agora? Porque é importante que vocês relembrem, né, e que saibam o que é uma sílaba forte, o que é uma sílaba fraca, o que é uma sílaba tônica e o que é uma sílaba átona, porque a partir daí, vocês irão aprender quando utilizar o O ou o U no final de uma palavra, de uma sílaba, o E ou o I. Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar sobre as letras O e E em fim de palavra. A gente vai perceber, aprender nessa aula, que as letras O e E, às vezes, nós pronunciamos diferente da escrita. Vamos ver alguns exemplos para perceber que, às vezes, nós pronunciamos diferente de como escrevemos. E não quer dizer que esteja errado. A nossa fala costuma, sim, ser diferente da nossa escrita. A gente tem que só prestar atenção, quando formos escrever, para não escrever como falamos, porque, às vezes, a gente pode se confundir. Como, por exemplo, com a palavra menino. Bom, se a gente prestar atenção, quando a gente pronunciar ela no dia a dia, a gente vai ver que é muito comum a gente diminuir a força, a intensidade da última sílaba. Então, a gente acaba não pronunciando menino, mas sim menino. Ou como com a palavra carrinho, onde a gente costuma falar, no dia a dia, carrinho, e não carrinho. Já no caso das palavras que terminam com E, é muito comum, no dia a dia, a gente acabar trocando elas na pronúncia pela letra I. Como, por exemplo, com a palavra presente. Prestando atenção, a gente consegue saber que essa palavra é escrita com E. Mas, às vezes, na pronúncia, na fala, a gente acaba falando presente. Isso acontece também com a palavra tomate, que a gente, às vezes, na hora de falar, colocamos o I no lugar do E, pronunciando tomate, ao invés de tomate. Bom, de novo, não está errado pronunciar tomate. É normal, essa é a nossa fala. O que a gente precisa ter atenção é na hora de escrever, porque, como eu acabei de dizer, algumas palavras são escritas de uma maneira, mas são faladas de outra. Bom, eu trouxe uma pequena historinha que talvez você já conheça. Ela se chama O Leão e o Rato. Eu trouxe ela para a gente, para a gente conseguir perceber quando as palavras com final em O e com final em E são pronunciadas diferente de como são escritas. Vamos ler essa pequena historinha e vamos tentar encontrar algumas dessas palavras, tudo bem? Ela começa desse jeito. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos passearem em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer, com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho, com seu dente afiado, roeu as cordas e soltou o leão. Bom, essa é a historinha. Você já conhecia ela? Vamos então tentar encontrar algumas palavras que estamos estudando nesse vídeo. Se você voltar ao vídeo, ou até mesmo se você ler essa história de novo, só a primeira frase, a primeira linha, você vai perceber que a gente não pronuncia o O. Na verdade, a gente até pronuncia, mas com o som de U. Cansado, acaba ficando cansado na fala. Espichado, acaba ficando espichado. Logo em seguida, a gente tem a palavra árvore. Se formos pronunciar ela no dia a dia, a gente vai ver que a gente acaba colocando o I no lugar. Ficando assim, árvore. Lá no final, no fim da história, a gente tem, na penúltima linha, outras duas palavras que também acabam sofrendo com esse efeito de fala e escrita. A palavra ratinho, como a gente pode ver, termina com O. Mas como a gente pode ouvir, a gente pronuncia com U. A mesma coisa com DENTE, onde a gente coloca E no final na hora de escrever, mas que na pronúncia é normal pronunciarmos DENTE. Isso também é muito comum com nomes. A gente pode acabar pronunciando nomes de conhecidos, de amigos, de familiares, de maneira diferente a como escrevemos. Como, por exemplo, o nome Elaine, Tiago ou Felipe. Se a gente for ouvir cada um desses nomes no nosso dia a dia ou pronunciar, a gente vai perceber que é muito normal a troca da última letra por outra, na pronúncia, na fala. Elaine, nesse caso, mesmo que na escrita esteja Elaine, a gente acaba falando Elaine, ou Tiago, que a gente acaba colocando como Tiago. A mesma coisa acontece com o nome Felipe, que a gente pode normalmente pronunciar como Felipe. Bom, de novo, é bom a gente saber que não é errado pronunciar algumas palavras diferentes de como escrevemos. O que é muito importante para este vídeo é que você consiga perceber que algumas palavras, como essas que a gente viu, sendo escritas diferentes de como falamos, precisam de uma atenção maior para não escrevermos exatamente como falamos, já que a norma padrão da língua não é exatamente igual ao português falado. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido entender o conteúdo dessa aula. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Valtamos! Sorria, Anderson. Você está na Bahia? Vamos lá. Aí ele está falando, ele fala, na verdade, sobre esse uso do E e do O, e de como a gente fala e de como a gente escreve. Dessa diferença da escrita para a fala, que inclusive a Pró já tinha dito aqui para vocês. Só que aí ele traz outros exemplos, ele traz uma historinha bem bacana para vocês compreenderem. E vamos seguir. Agora é uma parte importante, na verdade, que a Pró quer... Pronto. A Pró vai passar algumas explicações, que são as regrinhas da língua portuguesa. Essas regrinhas aí, vocês vão seguir vocês aí, por muitos e muitos anos, porque o português traz várias regras com relação à gramática e ortografia. Bom, a vogal O, a gente sabe que as vogais são quem? A, E, I, O, U. Bom, tem sons o quê? Variados. Pois, devido às sílabas átonas e tônicas, elas mudam totalmente o som de uma mesma letra dentro de uma só palavra, podendo algumas ter o quê? O som de U. Então, a depender se é átona ou tônica, ou seja, fraca ou forte, essa vogal deixa de ter o som de O e passa a ter o som de U. Vamos ver? Cravo. Né? Cravo. Quem é o mais forte? O cravo ou o voo? U. Cravo. Ó. Então, eu vou pronunciar cravo. O O, por ser fraco, ele vai ter o som de U, mas ele vai estar o quê? Sendo escrito como O mesmo, muito embora a pronúncia seja de U. De baixo. A sílaba mais forte é o quê? O BAI. Ó, de baixo. Então, por isso, esse O aí, mesmo tendo aí a escrita do O, ele passa a ter o som de O, U. Ou seja, se esse O aí está na sílaba átona, na sílaba fraca, ele vai ter o quê? O som de U. Vai se escrever O, porém, né? O som será de U. ferido. Quem é forte? Ri. Olha, se o Dó do ferido, né, ferido, esse Dó aí, porque é D, O, a escrita é de D, O, ele é fraco, tá? Ele vai ter o som de O, U, ferido, mas eu não escrevo ferido, eu escrevo ferido, Dó, ferido, mas por ser, né, URI, a sílaba forte, e não o Dó, não, aí ele deixa de ter o som de O e passa a ter o som de U. Só que isso não vai acontecer em quem? Em Caju. Quem é o mais forte? U? U. Então, se escreve com U e se pronuncia U. Urubu. Se escreve U, se pronuncia U, porque o Bu de Urubu é a sílaba mais forte, né? Bambu. Bambu. O Bu aí do final, né, é a sílaba mais forte e se escreve U, se pronuncia U. Se não fosse a sílaba mais forte, eu iria o quê? Escrever com O e iria se pronunciar U. Então, vamos lá. A vogal é, né, tem sons variados, pois, devido às sílabas átanas e tônicas, elas mudam totalmente o som de uma mesma letra dentro de uma só palavra, podendo, em algumas situações, ter o som de I. Então, a regrinha que se aplica pro O lá, também vai se aplicar onde? Para U. É aqui. Se a sílaba, ela for forte, se escreve I e se pronuncia I. Se a sílaba, ela for fraca, se escreve E e se pronuncia I. Vamos ver? Teve. Teve. Olha só quem é mais forte, o T. Mas eu escrevi com E e vou o quê? Pronunciar o quê? O I. Contente. Faz o quê? Contente. Contente. Tem o E, mas eu vou pronunciar o quê? O I. Vou escrever E e vou pronunciar o I porque esse T final aqui não é a minha sílaba mais forte. Sorvete. Sorvete. A sílaba mais forte é quem aqui? O V. O T aqui é uma sílaba átona. É uma sílaba fraca. e por isso eu vou escrever E e vou pronunciar o quê? O I. Vai ter som de I, mas a escrita vai ser um E. Olha só como seria. Pode? Não. A minha escrita certa é que está em verde. Contente. Ó. Viram? Pode? Não. Por quê? por conta das sílabas átonas e tônica. Certo? Abacaxi. Esse meu X aqui do final, certo? Tá? É o que? O U. A sílaba tônica. É a sílaba forte. E por ser a sílaba forte, se escreve I e se pronuncia I. Marli. A mesma coisa. Gari. As três, né? Na verdade, tem a mesma especificidade, tem a mesma particularidade, segue a mesma regra. Se pronuncia I e se escreve I porque são sílabas o quê? Tônicas. São o quê? A sílaba mais forte. Tá? Bom, a pró espera que vocês estejam compreendendo, né? A explicação e vamos seguindo. Se a sílaba com o som de I, né? Se a sílaba... Ops! É de acho. Se a sílaba com o som de I tem um som mais forte, né? Ela é o quê? Escrita com I e não com E. Pois o E com o som de I é assim porque ele está na sílaba mais fraca e não na mais forte. Se é a mais forte, é a letra I mesmo. Que foi a explicação que a pró deu pra vocês. Certo? E vamos aqui encerrar nossa aula de português, de linguagens. Com os nossos recadinhos, Anderson. Que são o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam e fiquem o quê? Bem guardadinhas para que em breve a gente possa se encontrar outra vez. Beijo de Pró Maria, beijo de Anderson aí para vocês. Beijo de Anderson aí para vocês. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto